Desce se souber Para, gordo vocês, sinta o mundo para Fica foco e joga na cara Se a neurose deixa acontecer Sabe que você é pátio Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem O poder é no areia Gordo vocês, sinta o mundo para Fica só tijola na minha cara Pode me chamar de RD Se eu morrer Pode me chamar de RD Quando você sentiu no lugar Fica só tijola na minha cara Se eu morrer RD, quer foder com a de cabelo ou cacheado Fala que é sua roupa Pode me chamar de RD Individualmente eu só consigo Uma Rua Uma Rua Uma Rua Vai vira um pico Vida da futebol Vai ser a bunda Vai ser a bunda Vida da futebol Vida da futebol Vai RD, manda pra ela Coravinha, safadinha, gostei muito de você Como faz pra mais se ter, pra não doir, meter, meter Eu tô te pedindo, eu tô de peraí Vem cá pra sentir o problema, não é porra Tua feia e se de puta, tá, 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 tá Já jorava, me dói de fim, não é saída e suficiçao Só pro bailar, né, né Ela passou, mexeu, o meu coração O que que eu vou mudar? Já o chão, eu tô de fininha, ela sai do que é o que está Só pro bailar, né, né Ela passou, mexeu, o meu coração O que que eu vou mudar? Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Aquela careca pode proporcionar Se ela tem pra ganhar a loucura E o bravo da equipe pra trás Fica mais simples de interpretar Faz o fácil pra me dar Difícil eu recusar Eu só quero te comer Eu não quero te amar Faz o fácil pra me dar Difícil eu recusar Eu só quero te comer Vem, como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só joia, cara Eu quero louco Tu chega mais perto Toma Vem, como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só joia, cara Eu só quero louco Tu chega mais perto Eu te puxo E confe Ei, 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 mototaxe Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar, dançar a beça Ei, mototaxe Eu quero que tu me leva Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Ei, mototaxe Eu quero que tu me leva Toma, toma gatucada Eu vou desculachar É o pesadelo É o pesadelo Pesadelo Esse é o DJ Belele Esse é o DJ L Mostra habilidade, só você que Me dá senta, 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 senta Me dá 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 senta, senta, senta Se você se piscina, não Vou te mostrar, pega Vai RD, monta pra ela Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite E só termina de dia Alto na tecla, a tequinha Bota tudo na novinha Alto na tecla, a tequinha Bota tudo na novinha Alto na tecla Tá pensando que eu passo frio Mas tô coberto de vagabundo Tô coberto de vagabundo Tô coberto de vagabundo Pensa, 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 pensa Só com a minha risada Fica empolgado Vivo me ligando Me pedindo mal Se eu me achareco Que te satisfaz Soca na minha joga Bota compressão Se machucar Vou não parar não Tô ficando louco Cheio de tensão Soca na minha joga Soca na minha joga Soca na minha joga Soca na minha joga Que usa a visão RD Quer foder Quá de cabelo Cacheado Fala que é suruba Onde vinha as ruas Individualmente Eu só consigo Uma 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 Vai RD, manda pra ela Da manhã sem carro, no telefone topo Pro set novo do 2WI de Acende a bomba que eu vou, tá sempre cheio de popô É papo de Rony no shot pra trás do Brasil Puro de corola, eu tô sabendo o popô Pô de marola RD dos pradinhos Foi eu, mais uma noite com essa gata Peguei esses que ele acende, apaga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica, minha mente trava Vou dar o nome pra essa roba Já que me leva a Marte, eu vou chamar de Nasa Foi eu, mais uma noite com essa gata Peguei esses que ele acende, apaga Vamo lá Pua faixa rosa Presença, menino, por favor, a menina Vê se é o cabelinho, é o brabo da putaria Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce, oh desce Concentra na batida O resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Não vou namorar Vou comer coisa amiga Porque ela quer me dar Se não olhar, você já ouviu falar Eu sou uma menina Pc, céu, KS, cheque Vai RD, manda pra ela Não adianta ficar De cara fechada Não adianta ficar De cara fechada De cara fechada Não adianta ficar De cara fechada Não adianta ficar Não vou namorar Vou comer coisa amiga Porque ela quer me dar Se não olhar, você já ouviu falar Eu sou uma menina Vizão FB, chegou a hora, man Já é, man Partiu FB Essa porra é Beat Street Só tem menor guerreiro Menor revoltado Coladão com o estado Se vier mandar Vamos Nós tomar de assalto Pronto aqui na área Vai ficar pegado Tropa é a famosa Indy Samandado Enche com a tropa 70 mas não consegue 70 vai passar vergonha Porque tu é nerd No argumento te falta a verdade Então tu perde Lucro de forma que eu quero Isso ele não entende Esse nego é falso Não vai andar comigo Sem medo do perigo Olho no olho Sem receio atiro Ele se faz muito Vou passar e fazer ele de alto Mec de grana Hoje eu vou marolar Esse é o DJ Belém Esse é o DJ L Mostra habilidade Só você que De me dar Senta, 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 senta De me dar Não, não, não Se perguntar Não, não Me achar Não, não Vou te mostrar Baratinha Ele ligou Eu atendi Era chamada A cobra Ei meu filho Bora botar um créditozinho Oi Daniel O outro ficou com febre Apenas de imaginar Eu e você no pele a pele Enquanto ele chora A gente se diverte Só Netflix mete mete na tcheca da Dani Só Netflix mete mete na tcheca da Dani Netflix mete